Olá, hoje estamos aqui para mais uma dica de programação e simulação em blocos. Vamos lá, digitamos makecode.microbit.org na nossa barra de navegação ou abrimos o aplicativo microbit, depois em novo projeto e damos o nome a ele. A de hoje se chama matriz, pois vamos explorar um pouco os leds do microbit, que formam um quadrado. Esse quadrado é conhecido como matriz por estar distribuído em linhas e colunas de leds. Para começar, clicamos na caixa de blocos básicos e vamos até o bloco mostrar leds. Percebam que é a matriz 5x5 do microbit. Temos um total de 25 quadradinhos aqui, que são os leds do microbit. Acoplamos ele no bloco 100 e vamos explorar. Use os quadradinhos para fazer arte, sempre observando o resultado ao lado. Se não gostarmos, basta desmarcar e começar. E aí, como está sendo a sua experiência com o makecode microbit? Conte pra gente! Deixem seus comentários e continuem ligados nas nossas postagens, que vamos por aqui dando dicas de outras programações. Não deixem de curtir e compartilhar com seus colegas. Música